Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá amigos do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Olá amiguinhos! Hoje é dia de histórias. E eu, eu trouxe uma história muito especial. É uma história deliciosa. Sim, é uma história que tem sabor de fruta madura. Cheirinho de flor. O colorido do sol se pondo no horizonte. Tem a textura de uma pétala de rosa. É a história da ovelhinha perdida. Vamos falar de pastores e ovelhas? Você sabe o que é um pastor? Ah, esse barulho que vocês estão ouvindo no fundo é, sabe, de um pastor. Sim, é final de tarde lá na fazenda. E o pastor está trazendo as suas ovelhas de volta para casa para que elas descansem. Ah, o pastor, ele é responsável por cuidar das ovelhas. Ele leva as ovelhas para elas comerem. Ele leva as ovelhas no lugar onde elas possam beber água fresca. Para elas se exercitarem. Leva também elas para um lugar onde tem sombra. Para elas descansarem depois. E no final da tarde, ele recolhe as suas ovelhas de volta para casa. Para que elas durmam em segurança. E aí o pastor, então, vai repousar do trabalho diário também. E houve um dia, um dia que foi diferente. Vocês sabem? O pastor chegou em casa com as suas ovelhas. Recolheu elas para o cercado. Mas, quando ele saía com as ovelhas de manhã, ele sempre contava quantas ovelhas estavam indo com ele. Porque as ovelhas, elas eram muitas. E o pastor passava tantas horas com as suas ovelhas, que ele as amava. Amava todas elas. E aí, quando ele chegou no final da tarde, o sol já começava a se pôr no horizonte, anunciando que a noite estava próxima. Ele as trouxe para casa. E quando ele começou a contar, contou, né? Começou uma, duas, três, quatro. E contou, 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 gente. Até que ele chegou, contou assim, ó. 97 ovelhas. Ah! 98 ovelhinhas. E ele ficou todo feliz. Estavam tão lindas as suas ovelhinhas. E até que ele contou mais 99 ovelhas. Ah! E ele estava cansado. Era final da tarde. E ele podia, finalmente, relaxar. Só que, ele parou para pensar. Ué! Mas eu não levei 99. Eu levei 100 ovelhas. Está faltando uma das minhas preciosas ovelhas. Não, eu preciso voltar e procurá-la. Aí ele colocou aquelas ovelhinhas ali em segurança dentro do cercado. E voltou o mais rápido que ele pôde para o campo a procurar a sua ovelhinha. Ele pensava que ela poderia estar ferida. Poderia ter caído em um buraco. E pior, poderia estar achando que ele não se importava com ela. Não, 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 não. Ele precisava encontrar a sua ovelha perdida. E ele saiu. Andou, andou, andou. Andou, gente, por todo lugar que ele conhecia. Foi para lá. Foi para cá. Andou, procurou, espiou em tudo que é canto. E nada, e nada, e nada. E nada de aparecer a ovelhinha. Até que, em um determinado momento, ele foi procurar lá onde tinha umas pedreiras e um espinho. E aí ele encontra a sua ovelha. Ele ficou tão feliz, a ovelhinha. Ele percebeu que ela somente tinha errado. O rumo de casa deve ter se distraído com alguma borboleta, algum passarinho. E esqueceu, perdeu o rebanho de vista. Ah, ele ficou tão feliz, gente. O pastor ficou muito feliz. Colocou a ovelhinha no colo. E foi de volta com ela para casa, para junto das outras ovelhinhas. Fez uma festa quando chegou em casa. E a ovelhinha também ficou muito, muito aliviada de ter ouvido o sininho do pastor se aproximando. E saber que aquele era o pastor dela que se preocupava com ela. A festa foi muito grande. As outras ovelhinhas também ficaram felizes quando viram a amiga voltando. Vocês sabem que assim como esse pastor que ama cada uma de suas ovelhas e se preocupa com cada uma delas. Deus, o nosso pai, também ama cada um de nós, cada um dos seus filhos e se preocupa conosco. Quer nos atrair, nos trazer de volta para junto dele, para junto da sua proteção e do seu amparo. Para que a gente esteja em segurança e para que a gente cresça e se desenvolva mais feliz. E junto àqueles que nos amam, que nos querem bem, não é? E essa história, eu achei tão gostosa. Me lembrou de uma musiquinha que a gente gosta de cantar. E a musiquinha, eu convido vocês para cantarem comigo. Vamos lá? Ai, eu vou pegar aqui o chicalinho e vou cantar. A ovelhinha que se extraviou e se perdeu Foi encontrada pelo bom pastor e agradeceu Igual aquela ovelhinha, sim, também sou eu A ovelhinha que fugiu No seu rebanho se afastou Mas o pastor não desistiu E a ovelhinha encontrou No ombro amigo do pastor Ao seu lugar ela voltou Está feliz e tem amor E nunca mais se desgarrou Um abraço, amigos! Fiquem sempre com muita luz e muito amor no coração! Fiquem sempre com muita luz e muito amor no coração!